Oi pessoal, eu sou o Menino Gato. Juntos, o Lagartixo, a Corujita e eu formamos os PJ Masks, os heróis de pijama. Eu estou aqui para mostrar para vocês os Super Poderes dos Animais. Nesse episódio, nós vamos ver quais são as habilidades especiais dos gatos. Gostaram? Então vamos lá! É isso aí pessoal, vamos lá para a nossa primeira super habilidade. Os gatos, eles têm o super pulo ou super salto, né pessoal? Olha só a distância que o nosso gatinho vai conseguir pular para frente. Nossa pessoal, que incrível! Foi um super pulo, né? E não é só para frente que eles conseguem pular não, para cima também. Vê só esse pulo aí. Uau! Que alto! Esse gatinho é mesmo muito esperto. Nem à toa que eu me tornei o Menino Gato. Agora mais um pulo para vocês verem de frente. Puxa, que incrível! Super salto do nosso gatinho! Vamos lá para a nossa segunda super habilidade, que é a super aterrissagem, gente. Para quem pula muito, tem que saber aterrissar, né? E os gatinhos, eles têm a super habilidade de sempre cair de pé. É, é incrível! Olha só! Nossa! Legal, né pessoal? Olha isso! Olha a altura da qual o gatinho consegue descer. E é, isso aí é a super aterrissagem! Bola é essa! Ele gira e cai de pé! Vocês acharam que eu não ia conseguir, né? Mas eu sempre caio de pé. Se precisar, eu viro até no alto. E agora o nosso terceiro super poder. Os gatos, pessoal! Muita gente não sabe, mas eles são exímios lutadores de Kung Fu! Olha isso! Calma, calma gatinho! É só uma demonstração para o pessoal ver, né? Agora veja o nosso amigo experimentando alguns golpes no ar aí, mostrando toda a sua técnica! Muito bom! A nossa quarta habilidade especial é enxergar no escuro. Olha só o olho do gato! Enxergar no escuro é muito importante para eles poderem sair à noite para caçar e, quem sabe, para salvar a cidade, não é mesmo? É isso que nós fazemos com os heróis de pijama PJ Masks! É isso aí, pessoal! Foi muito legal o episódio de hoje, né? Não é à toa que eu sou o menino gato. Eu adoro os gatos e os seus super poderes! Fique ligado e se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esse, tá bom? Até mais! Tchau! Tchau!